Imagem inédita feita por um mergulhador concorre a uma premiação mundial, veja! Sabe que peixe é esse? Peraí, peraí, cara, não vá por aí não, não comece não, cara. Porque passou rápido o povo não viu, mas se voltar a imagem parar no primeiro take aí... Cara, pelo amor de Deus. Você vai ver que esse peixe é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente na região norte. Que peixe é esse? Esse é o pacu. Peraí, cara, não é o pacu. Ou então é o bicuda. Ou é o pacu, ou é bicuda, ou é o gogó de sebo. O gogó de sebo. Tá em consistência. Eu entendo de animais, pô. Cara, pelo amor de Deus, cara. O pacu não tem nada a ver com esse peixe, Jorge. Olha o pacu aí. Mas ele é pacu, pô. Não é, cara. O pacu é esse aqui. O pacu é realmente o peixe muito conhecido no Brasil. É esse peixe aqui. Esse outro? Mas é outro ângulo, né? Já filmaram ele debaixo? Nesse ângulo aqui, o mergulhador pegou. Agora, uma coisa que ninguém tem noção é que existe... Existe o peixe chamado gogó de sebo ou é sacanagem? Eu fiquei agora... Que gogó de sebo. Eu fiquei agora... Mas é o nome popular, né? Não, esse não é nome popular. Eu tenho um cova safado, bicho. Deve ser... Histórios, Bidiblogs... Penórios, Bidiblogs... Aí, não sei. Mas conheci como um gogó de sebo. Tem o moçom de gola também, que é parecido, mas... O moçom de gola, que é outro, mas que não tem o olho... Ele tem um olho aqui, mas... O moçom de gola tem um olho só na ponta. Meu Deus do céu, me ajude, senhor. Você que tá agora nesse mês de férias... A gente tá no verão, entrou o verão agora... Muito cuidado quando for tomar banho, que esse peixe fode um banhista, né? Se ele pegar... Agora também, já vi se soubesse que... Teve um caso... Que esse peixe aí salvou um que tava se afogando... Como é que tu sabe disso? Porque eu estudo, eu pesquiso, eu venho pra cá... Sem saber de nada... Porque aí, esse peixe salvou um outro peixe que eu tô falando? Não, salvou um banhista. O banhista tava... Foi... Se aventurou, sem saber nadar... Aí ele começou a se afogar. E hoje em dia, nas praias, é muito barulho, né? Turma leva aqueles caixas amplificados, sem bruto. E ninguém ouve mais quem tá na água. JBL, JBL. É, esse JBL. Porra, a praia vira um inferno. Se você não escuta mais antigamente, você ouvia... Socorro, socorro. Aí você ia salvar. Aí, nesse caso que eu tô contando, o banhista tava se afogando. So... 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 Aí veio esse peixe aí. Aí ele... Peraí, Jorge. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. É uma história linda que eu vou contar. Peraí. 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 dirianos que a gente vê ali, né? Que é também pesadinho, radical. Mas a gente tá falando de coisas leves, né? Não. Porque tem gente que tem, leva muito pra maldade, assim. É. Mas eu tô falando de... E tem muita gente também no próprio Instagram lá, né, que é engraçado isso, né, cara? Engraçado não, isso não tem graça nenhuma. Assiste a gente e nos segue. Siga o Diógenes. O Diógenes tem que crescer, minha gente. Você aí do YouTube, vai lá no Instagram agora. Arroba Diógenes de Lima. Tem que chegar pelo menos ali uns 500 mil rápido. Não é, gente. Meio milhão ali rápido. Pessoal, poxa, eu vejo gente aí comendo hambúrguer, açaí, pizza de graça. Não, agora não. Cresce mais um pouquinho que chega aí. Eu tenho que pagar por isso. Vai chegar, vai chegar. E segue papai também, viu? Segue paiinho também. Papai tá estourado. Não, não tá estourado não. Lá ele, não tá estourado nada. Tá estourado não. Todo esse cara mal, meu irmão. Todo esse cara, eu quero que estou em você. Não, eu tô pedindo pra seguir, eu quero que estou em você. Não, eu tô pedindo pra seguir.